A Fiat Cofrana apresenta um dos principais lançamentos do ano, Fiat Bravo. Um carro que já traz em seu nome uma conotação que em todo mundo significa acima de qualquer expectativa. Apresento Bravo, bravíssimo. Ousadia, juventude e exclusividade você encontra em cada detalhe do Fiat Bravo. Ele possui o maior espaço interno da categoria. Piloto automático, sensor crepuscular e de chuva, farol xenon, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, freios ABS, airbag duplo e com cinto de segurança pré-tensionador. O Fiat Bravo conta com ar-condicionado digital e um grande diferencial, o Dual Temp, que é um ar-condicionado individualizado. Significa que quem está dirigindo pode estar em uma temperatura e a pessoa que está acompanhando em outra. E para facilitar, aqui no volante você tem o câmbio borboleta e o controle de rádio. O Fiat Bravo traz o sensor de pressão de pneus e o ISP, que traz muito mais estabilidade para o seu carro e muito mais segurança para você. O Fiat Bravo possui o motor e-torque, que conta com a tecnologia 16 válvulas flex. Ele não possui correia dentada e com isso diminui a manutenção. Ousadia, segurança e muita exclusividade. Venha fazer um test drive aqui na Cofrena Fiat. Os melhores seminovos de toda a nossa região estão aqui, na Fiat Cofrena. Revisados, periciados e com transferência grátis. E um outro diferencial dos seminovos da Fiat Cofrena é que o licenciamento de 2011 também é grátis. Fiat Cofrena, aqui você sempre faz bons negócios. M 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 Obrigado.